Fábio Meire, Bebe e Sopre 2.0 Pra Tocar no Paredão Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinha na solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui A riqueza da manhã, tomando leões que pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Em nome de Siri Music, mais uma que o probleminha tá mandando Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinha na solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui A riqueza da manhã, tomando leões que pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Vem me fazer feliz A riqueza da manhã, tomando leões que pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Mais um outro probleminha tá mandando Bebe e sofre, 2.0 Atualiza aí, bebê Eu te espero ali Nós sentaremos juntos frente ao mar E de imundadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te espero ali E nos seus olhos ainda existe amor E o seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu me esperarei Sem me dar conta Eu regresso, paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera Eu sou sincera Eu te prometo Não me olha Depois que eu abri essa porta Aí te digo Se for não volta E 7 de setembro E 7 de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor E o teu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei Não quero nada Fico cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Fabi Meire Bebe Sofre 2.0 Vem comprovar minha bebê Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Tudo se eu tiver você Eu olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Fabi Meire, Bebe e Sofre 2.0 Alô Serrante Produções, tamo junto pai Tu tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça A minha volta que vai E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esses de que cê tá tomando Me faz delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escondidinho Mata sua sede bem devagarinho Tanto volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser escondidinho Mata sua sede bem devagarinho Tanto volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esses de que cê tá tomando Me faz delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escondidinho Mata sua sede bem devagarinho Tanto volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser escondidinho Mata sua sede bem devagarinho Tanto volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escondidinho Mata sua sede bem devagarinho Tanto volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Me deixa pra trás E as alianças que cumpri Tive que guardar todos os sonhos Que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem eu Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus A sua paixão Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Me deixa pra trás E as alianças que cumpri Tive que guardar Todos os sonhos Que sonhei se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus A sua paixão A sua paixão Depois que você chegou, meu coração tá no país Eu acho que esse amor não vai se acabar Mas vai ser eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar, eu vou estar aqui Do nosso amor vou cuidar, me dedicar a ti Oh meu amor, eu vou te amar, juro pra sempre Eu vou te amar, te amar Oh meu amor, eu vou te amar, juro pra sempre Eu vou te amar, te amar Depois que você chegou, meu coração tá no país Eu acho que esse amor não vai se acabar Mas vai ser eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar, eu vou estar aqui Eu e você, vivendo isso Do nosso amor, eu vou cuidar, me dedicar a ti Oh meu amor, eu e você, vivendo isso Oh meu amor, eu vou te amar, juro pra sempre Eu vou te amar, eu vou te amar Você já foi te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o eu do errado é achar que faço do direito Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale onde me perder Aí não teve o que fazer E aí bebê, você vai fazer o que? Mais um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale onde me perder Aí não teve o que fazer Fábio Meira É lembrando mais um oi que a sucesso Escutei a luz Por muito tempo eu calei Meu coração quis sufocar Esse sentimento que floresceu Como eu te respeitar Você sempre me viu Comigo, irmão Por isso eu tive medo de arriscar errado E perder de vez O teu coração Por tanto tempo evitei Por tanto tempo evitei Te olhar nos olhos Me escondi E sempre me contentei Um beijinho, um abraço Isso já servia Quantas coisas já perdi Com medo de perder Mas agora aprendi Não vou perder você Te quero Comigo Mais que um amigo Eu quero ser tua namorada Eu te peço Uma chance Pense com carinho Nesse eterno apaixonado Te quero Comigo Mais que um amigo Eu quero ser tua namorada Te peço Uma chance Pense com carinho Nesse eterno apaixonado Fábio Meira É pra tocar No seu coração Por muito tempo eu calei Meu coração De que sufocar Esse sentimento Que floresceu Como eu te explicar Você sempre me viu Comigo Irmão Por isso eu tive medo De arriscar errado E perder de vez O teu coração Por tanto tempo Evitei Te olhar nos olhos Me escondi E sempre me contentei Um beijinho, um abraço Isso já servia Quantas coisas já perdi Com medo de perder Mas agora aprendi Não vou perder você Te quero Comigo Mais que um amigo Eu quero ser tua namorada Te peço Uma chance Pense com carinho Nesse eterno apaixonado Te quero Comigo Mais que um amigo Eu quero ser tua namorada Te peço Uma chance Pense com carinho Nesse eterno apaixonado Sabineiro É pra tocar No seu coração Eu quero ser tua namorada Eu quero ser tua namorada Eu quero ser tua namorada